O jiu-jitsu é o mesmo, sabe o que eu quero dizer? Ele gosta de ser como água, fluido. O território nacional, a raça pura brasileira, samba, muito carnaval, sangue bom, desfila pelas ruas do Brasil, SP, Leste, Oeste, RJ, Açaí, o movimento do Brasil, samba, reggae, hip-hop, bossa nova, eletrônica e toca lá no fundo, bem longe daqui, caciques fazem sua música, raiz da terra, movimento, caixa acústica. 500 anos se passaram aqui, escravidão, evolução, revolução de gai, se o pau balança no folclore, semi-áfrica, Brasil, lendas, misturas, é o Brasil baronil, água de coco, raça linda, lástua, churubu, se lembrar do litoral que vem de norte a sul, a natureza toma conta do nosso país, será que o homem brasileiro toma conta do nariz? Fora daqui, racismo corre daqui para ali, vergonha na pele, não sei o que eu tô fazendo aqui, quem te falou? Que brasileiro, maloqueiro, é sangue ruim, não sei porquê, é que sim, eu sou brasileiro, paulistano, musiqueiro, farofeiro, vou na feira de domingo só pra tomar caldo de cana, velho, não vejo nada errado nisso, eu vivo sempre feliz, não sei que sou um brasileiro bom. Llego com a palavra escrita em outro idioma, acumulando experiências sem entrar em coma, como que por sorte apareci aqui, as poucas oportunidades afuera me trajeron a Brasil, a dos três anos caminé por muitos marcos, a feria de Santana e toda a banana, aprendi a ver colores e a sentir estranhos sabores, e desde então não posso deixar de chorar. Quando vejo um brasileiro, pedindo ajuda, necessitando a que passa, e assim sou, igual ao que passa, e assim me vou, olhando sambas e berimbais, mas um que passa, e assim me vou, aqui estou. E é sempre o mesmo assunto, viver junto a terra é fundamental, o indio também é novo local, como sua casa e sua cosecha, e ao final, eles levaram tudo e tudo que quedou, foi um sinnúmero de famílias desechas, Pero essa siembra se difusa em outros lugares, somos brasileiros, isso é o fundamental, ser de outro país, não é igual, sou leque total, e total não me importa, sou duro como la langosta. Fora daqui, é, racismo corre daqui para ali, vergonha na pele, não sei o que eu tô fazendo aqui, quem te falou? Que brasileiro, maloqueira, sangue ruim, não sei porquê, é, diz então sou brasileiro, paulistano, musiqueiro, farofeiro, vou na feira de domingo só pra tomar caldo de Canavelho, não vejo nada errado nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz. Canavelho, não vejo nada nisso. Canavelho, não vejo nada nisso, eu vivo sempre feliz, você que sou um brasileiro bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.